Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Hoje, nós vamos fazer uma peça muito utilizada, muito vendável. Essa época que vai se aproximando das férias, muita gente utiliza essa peça aqui. Nós vamos fazer uma bolsa térmica de uma forma um pouquinho diferente. Mas, você pode utilizá-la como uma bolsa tradicional também, como bolsa praia. Basta não colocar a manta etaflom, né? Pra deixar ela térmica, basta deixar como bolsa normal que vai ficar uma bolsa linda. Ela tem zíper no fechamento, mas será feita de uma forma super fácil, diferente de todas que você já viu aqui no canal. O material que eu estou utilizando pra fazer essa bolsa hoje é o nylon mescla. Esse material, ele parece um linho texturizado, veja só como que ele é. Tem esses risquinhos, lembra muito o linho, que do outro lado ele tem esse leve emborrachado preto. Apesar dele ser esse emborrachado, ele é possível totalmente ser costurado na máquina doméstica. Ele fica mais fino do que o tecido tricolino estruturado com a manta. Então, dá pra costurar ele tranquilamente na máquina doméstica, tá? De forro aqui, eu vou utilizar o bagum. Caso você não tenha o bagum, você pode utilizar também vinil translúcido, plástico cristal. Ou mesmo deixar ele só aqui na manta térmica, que é o nosso etaflom que nós vamos utilizar pra deixar essa bolsa térmica. Se você não quiser utilizar o etaflom, não precisa. Aí você vai fazer a bolsa normal sem ser térmica, tá? Aproveitando, eu vou te mostrar as novas cores disponíveis desse material aqui na lojinha. Todo esse material que eu estou utilizando aqui hoje tem disponível à venda. É só entrar em contato por este WhatsApp que aparece aqui em cima, que eu te mando o catálogo com tudo que eu tenho disponível. Tenho ele nas cores verde Tiffany, azul claro, magenta, azul marinho e o vermelho, marsala. Que é este que nós estamos utilizando aqui hoje. Tem cortes de meio metro e de um metro. Agora vem comigo e vamos ao passo a passo. É só pra lembrar, é o mesmo material que eu utilizei pra fazer essa bolsinha térmica aqui que nós fizemos com a régua dois em um. A medida que eu vou utilizar pra fazer a nossa bolsa é 37 de altura e a largura terá 40 centímetros. Cortei duas vezes no meu tecido principal. Se você estiver usando tricoline, você vai estruturar o seu tricoline, tá? Pode ser na manta resinada, no nylon acoplado, no que você tiver pra poder estruturar. Duas vezes nela, duas vezes a mesma medida aqui no forro, que aqui no caso estou utilizando o bagum, e duas vezes na manta térmica. Eu vou fazer a caixinha de leite, vou riscar aqui no bagum pra ficar mais fácil pra você ver. Mas é a mesma caixinha de leite em todos os materiais. Vou virar ele aqui desse lado, do lado de forro. Vou fazer a caixinha de leite de seis por seis. Como que eu faço? Eu encontro aqui no cantinho e vou marcar seis por seis. Vou vir aqui no seis e riscar. Só encontrar. Risco aqui seis por seis centímetros. Só conferindo pra você ver daí. Seis centímetros e seis centímetros. Essa caixinha de leite eu vou repetir, tanto no tecido principal, quanto no tecido de forro dos dois lados. Se você quiser, você pode utilizar ela mesmo pra fazer a caixinha de leite dos outros. Fazer esse processo aqui em todos os materiais. O único diferente é esse daqui. Que nele, eu vou diminuir um centímetro em volta dele todo e fazer a minha caixinha de leite. Então, como que eu faço pra diminuir esse um centímetro? Eu corto em um ponto, né? Onde eu vou saber onde é que eu estou cortando. Eu vou cortar dando a volta, diminuindo um centímetro nele todo. Pra ficar mais fácil pra costurar, pra não ficar grosso. Principalmente pra quem vai trabalhar com ele na máquina doméstica. Então, você diminui o seu etaflon. Pra poder costurar somente o nylon mescla e o forro, tá? Porque ele vai ficar bem fino pra você costurar. Vai ser muito fácil costurar dessa forma. Então, você vai diminuir um centímetro em volta dele. E vai fazer a caixinha de leite também. Então, cortando dessa forma, você sabe aonde você começou. Por isso que eu sempre faço desse jeito. E faz a caixinha de leite nele também. Aqui eu vou colocar minha etiqueta. Já cortei a caixinha de leite em todos os tecidos, né? Em todos os materiais. Preguei aqui um pedacinho de fita dupla face. Eu acho mais fácil pra colocar a etiqueta dessa forma. Porque assim ela não sai do lugar na hora que você está costurando. Marco o meio da minha bolsa. Vou descer um pouco. E posiciono. Aqui eu desci seis centímetros e meio. Vou colocar sete centímetros pra ficar mais fácil. Confere se está dividido bem para os dois lados. Está certinho, né? Nos dois cantinhos. E costura a sua etiqueta. A agulha recomendada pra costurar essa peça é a agulha dezesseis ou dezoito, tá? Como eu havia falado, a forma de fazer essa bolsa aqui é um pouquinho diferente. Vou pegar o meu forro, que eu vou aproveitar que já estou com a linha branca, pra já fechar ele de uma vez. Que depois eu vou trocar a cor da linha pra fazer a parte do meu tecido principal. Estou utilizando o bagun. Coloquei frente com frente. E vou fechar. Esse material a gente não utiliza alfinete pra não furar. Porque senão ele vai ficar furado, vai ficar todo marcado. Costurar pra marca de um pezinho de máquina. Essa forma de fazer essa bolsa é bem rápida, viu? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, que tem passo a passo novo todos os dias. Você não pode perder nenhuma novidade. Que eu vou abrir a caixinha de leite. Abrir os fundos. Aproveitando pra atualizar, já passamos de quarenta e cinco por cento dos bilhetes vendidos do nosso sorteio máquina e acessórios. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, eu não sorteio de uma máquina mecânica 1522 RD da Janome. Que vai ser sorteada no primeiro prêmio. Tem o segundo, terceiro, quarto e quinto prêmios também. Onde terá mini ferro de passar, mais mini tábua de passar. Kit e patchwork. Terá kit com balancinho, matriz e botões. O valor do bilhete é apenas quatro reais. Esse já é o nosso sexto sorteio aqui do canal. E você não pode ficar de fora. Aqui eu já vou colocar a minha alça antes mesmo de colocar a manta térmica. Aqui eu estou utilizando a alça chique. Essa alça acetinada. É uma alça muito bonita essa estampa aqui. Ela tem três centímetros de largura. Se você quiser, você pode fazer a alça de tecido também. Ou mesmo utilizar a alça CA. A medida dela é 60 centímetros. A medida dessa alça. Se você quiser ela mais comprida, você pode colocar a alça com 70 centímetros também. Aqui eu vou marcar 11 centímetros. E posicionar a minha alça. Lembrando de selar ela, pra ela não ficar desfiando. Selar, é sempre aqui na chama azul, mais embaixo. Que é pra não ficar aquele queimadinho, escurecido. Então, aqui marcamos 11 centímetros. E posicionamos uma alça. Eu sempre deixo sobrando aqui meio centímetro pra cima. Que é pra não correr risco de desfiar essa alça. Vai que o seu cliente coloque muito peso nessa bolsa, né? Então, deixa sempre sobrando ali uns meio centímetro pra dentro. 11 centímetros deste lado também, de fora pra dentro. E posiciona a sua alça. Isso aqui você vai fazer nos dois lados aqui da sua bolsa, né? Então, deste lado, como deste lado. E vamos costurar essas alças. Lembra de passar uma costura mais reforçada. Tá? Eu passo indo e cortando duas vezes. Agora, nós vamos posicionar a nossa manta térmica aqui no nosso tecido principal. Você pode posicionar ele aqui de duas formas. Utilizando a fita dupla face ou mesmo utilizando a cola. Pode ser a cola de contato, cola spray permanente, cola spray temporária, reposicionável. Essa daqui é a reposicionável. Então, como que a gente faz? A vantagem da reposicionável é que se você colar em um lugar que não ficou certinho, você pode soltar e colar novamente. Ah, permanente? Não. Na hora que você cola ali, já cola de uma vez. Se ficar torto, você não consegue tirar e reposicionar. Lembra que nós diminuímos um centímetro em volta dele todo? Deixa eu diminuir aqui a distância pra você ver melhor. Diminuímos um centímetro nele todo, né? Então, ele vai ficar menor mesmo que a nossa peça. Você agita e joga o spray. Uma lata dessa de spray dura muito tempo. E olha o colado. Como eu falei, todo esse material aqui eu tenho aqui na lojinha, inclusive essa cola. Então, eu vou diminuir mais um pouquinho dessa manta aqui pra não pegar nada aqui no lugar onde eu for costurar. Fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. E agora, nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos lá no forro. Então, vou colocar aqui frente com frente. E vou costurar fechando ela toda e as caixinhas de leite. Agora, eu vou costurar fechando. Eu troquei o calcador, coloquei o calcador de teflon. Que é pra deslizar melhor aqui no meu material. Se você estiver na máquina doméstica também, você faz a mesma coisa. Coloca o calcador de teflon. Que ele desliza bem melhor no sintético. Depois, você tá se perguntando aonde que vai vir o zíper aqui nessa peça. Que horas nós vamos colocar ele daqui a pouco. Como eu falei, essa aqui é uma forma um pouco diferente de fazer essa bolsa. Aqui, olha, tem os lugares que não foram colados. Mas isso aqui não tem problema não, vai interferir na nossa peça não. Depois, você pode jogar mais cola. Porque aqui onde nós estamos costurando, não tem a manta térmica. É somente o tecido. Você pode até ligar aí, se você quiser. E onde nós costuramos aqui, é só esse material pretinho que nós vamos costurar. Costurado. Faz a mesma coisa aqui do outro lado. Porque eu não joguei cola nele todo. Agora, eu vou desvirar a minha peça. Essa aqui que está com a manta. Pode achar que vai se soltar todo, mas não solta não, tá? Ele está coladinho lá dentro. Você já vem acertando as caixinhas de leite. Acertei o fundo. Olha lá como que ela fica aqui por dentro. Está bem certinho lá no fundo. Agora, eu vou colocar o forro aqui dentro dela. Dessa forma. Ficando aqui avesso com avesso. E vou posicionar. Aqui as costuras. Jogo ele lá pro fundo. Costurar mais na beiradinha. Aqui. Já deixa aqui nos comentários o que é que você está achando dessa nossa aula de hoje. Se você está gostando. Se quer mais modelos de bolsa praia, de bolsa térmica, de bolsa passeio. Comenta aí o que você quer ver nas aulas aqui, nesses dias. Deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante. É normal sobrar um pouquinho do forro aqui pra fora. Depois a gente refila. A gente tira um pouquinho do excesso dele. Costurado. Vou já unir ele todo aqui. Olha só que linda que está ficando essa bolsa. Está ficando linda a nossa bolsa, não é mesmo? Agora, eu vou medir a boca da minha. Ver quanto que ela tem aqui de costura. Mas você vai medir a sua aí também, porque ela pode dar diferença. Principalmente se você estiver trabalhando aí na máquina doméstica. Pode dar um centímetro de diferença devido ao tamanho do seu calcador, né? Da largura, do pezinho. A minha aqui deu trinta e oito centímetros, tá vendo? De costura a costura, deu trinta e oito centímetros. Trinta e oito e meio, mais precisamente. Olha lá. Trinta e oito e meio. Então, eu vou acrescentar aqui mais a minha margem de costura. Se você estiver utilizando um centímetro de costura, você utiliza aqui de trinta e oito e meio. Passa pra trinta e nove e meio, quarenta e meio. Então, você vai acrescentar dois centímetros a mais. Se você estiver utilizando a margem de costura de meio centímetro, você aumenta só mais um centímetro. Corta só trinta e nove e meio. Aqui eu vou deixar dois centímetros de margem. Um centímetro de margem. Então, eu vou cortá-lo com quarenta e meio. De trinta e oito e meio, acrescentei dois centímetros. Vou cortar quarenta e meio por treze. Quarenta e meio por treze. Vou cortar uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. Nessa parte que eu não vou colocar o térmico. Aqui eu cortei no meu tecido principal e no meu tecido de forro a medida de treze por quarenta e meio. Treze de altura e quarenta centímetros e meio de comprimento. Vou dobrar e partir ele aqui ao meio. Porque esse daqui vai ser o nosso canal do zíper. É mais fácil a gente cortar assim e dividir ao meio do que cortar duas tiras compridas, né? E vou dividir ao meio também o meu tecido de forro. Que aqui no caso, o bagun. Você já deixou seu comentário sobre o que você está achando da aula? Deixa aí seu comentário, não esquece de curtir o vídeo também. E se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Que eu venho e divido ao meio. Eu vou precisar também de um zíper nessa medida. Aqui no caso, quarenta centímetros e meio. Vou utilizar o zíper em metro. Mas se você quiser, você pode utilizar o zíper de quarenta centímetros nessa peça que vai dar certo também. Então, eu vou posicionar aqui no meu tecido principal. E vou pregar também o meu tecido de forro. Depois virar, arrebate a costura e pregar o outro lado. Vamos pregar aqui o zíper. Eu deixo um espaço pra montar ele, porque eu preciso de um pedacinho pra cortar, pra montar meu cursor. Eu gosto de costurar separado o tecido principal do tecido de forro aqui na hora de pregar o zíper. Aqui eu vou cortar o excesso. Costurado eu vou virar. E rebatei essa costura. Aqui do lado de baixo eu já vou colocar uma linha branca. Puxo o tecido de forro pra baixo. Vou pregar aqui do outro lado também. Coloco meu tecido de forro, prende pra baixo. Vou jogar pra baixo. Meu forro, acertar. Pra despontar. Eu poderia ter colocado uma linha vermelha, acabou ficando com a preta mesmo. Agora já deu. Vou colocar meu cursor. Gosto de cortar uns três dentinhos. E passar o cursor. Zíper aqui na lojinha está em promoção ainda, ó. Aproveite que ele vai mudar de preço. Está apenas R$1,16 o metro do zíper grosso. E o fino, R$0,80 o metro. Manda mensagem neste WhatsApp que está aparecendo aí em cima, solicitando o catálogo, que eu te envio as fotos de tudo que eu tenho disponível aqui na lojinha. E eu envio pra todo o Brasil. Pronto. Feito isso aqui, ficou dessa forma. Como que nós vamos fazer agora? Eu vou dobrar tudo junto. Desse jeitinho aqui, vou passar uma costura fechando. Olha lá. Peguei aqui e dobrei. Rosa, que canal do zíper diferente? Será que isso vai dar certo? Sim, vai dar super certo. De um lado e do outro. Deixar esse zíper aqui, quando eu faço o canal do zíper dessa forma. Porque a gente não fica arrematando aqui muitas vezes com a agulha. Mas aí também, com um zíper maior, ele não vai sair o cursor. Costurei, vou abrir meu zíper. Aqui eu coloquei dois cursores, mas colocar dois cursores é opcional. Eu que gosto de colocar dois cursores em todas as bolsas que eu faço. Porque facilita pro cliente pra abrir, dependendo do lado que ele quer usar a bolsa. E agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui que é o diferencial da nossa bolsa. Este aqui por cima. Vai encontrar costura com costura. Dessa forma. Costura com costura. Aí, dá uma esticadinha. Que ele vai caber direitinho. Porque, afinal de contas, nós medimos ele todo. Não é mesmo? Levar lá na máquina agora e passar uma costura com um pezinho de máquina dando a volta. E aí, a gente vem costurando dando a volta dela. Tá batendo aqui em cima. A agulha que eu estou utilizando aqui é a 16. Costura perfeitamente essa peça. Aqui já chegando aqui no final. Agora, nós vamos virar essa parte aqui pra dentro. Acerta, puxa, né? Pra acertar. Joga ela toda aqui pra dentro. Já fez aí alguma bolsa nesse modelo, nesse estilo? Comenta aqui, se você está gostando deste resultado. Vou botar o pantinho pra ficar mais fácil. E agora, eu vou trocar a minha linha de baixo. Vou deixar toda de uma cor só. Aqui eu vou colocar os clipes nela, pra ficar mais fácil pra costurar, pra não sair do lugar. Na hora que estiver costurando. Então, eu jogo bem a parte aqui do canal do zíper pra baixo. E coloco o clipe pra segurar. Aqui, eu vou aproveitar e te mostrar. Vou ter o auxílio pra costura ficar bem retinha do guia imantado. Outro dia, uma seguidora me perguntou, Rosa, como que usa o guia imantado? Esse tem aqui na lojinha do canal também. Então, eu vou te mostrar como que usa pra você colocar ele na sua casa e as suas peças ficarem com a costura bem retinha. Por exemplo, eu quero com essa distância aqui. Então, eu vou colocar pra costurar aqui, né? Então, vai dar um pouquinho mais de um centímetro de costura. Deixa eu aproximar. Então, se eu coloco o guia aqui, ele não vai sair do lugar. Eu posso vir costurando tranquilamente que toda a margem vai ficar com o mesmo tamanho. Aqui, olha, eu vou soltando. É só eu encostar o meu material aqui no ímã, que ele vai ficar todo com a mesma distância. Oi, filho. Pode. Então, aqui, olha, eu vou só encostando nele, que ele não sai do lugar. Ele se gruda na chapinha. Nossa, a minha máquina é doméstica. Dá pra usar o guia imantado também? Dá sim. Perfeitamente. Então, ele se segura lá. Então, eu vou costurando. Por que que eu dei uma margem de costura tão grande, né? Mas quase um centímetro, mais do que um centímetro, um pouquinho. Porque assim, eu não pego naqueles tecidos onde a gente emendou, né? Naquela margem de tecido onde a gente emendou essa parte no tecido da bolsa. Aqui, eu não estou pegando eles. Eles terminam aqui assim, olha. Quase com meio centímetro antes da costura. Então, aqui já não fica grosso. Aí, mantém tudo retinho. E termina no mesmo lugar onde começou. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda bolsa térmica. Pode ser utilizada como bolsa de passeio também. De tão linda que ela ficou. Você vai ver ela no corpo. Veja só a parte de cima. Como que ela ficou. Fica toda fechadinha. Fica uma bolsa perfeita pra aquele passeio. Ninguém fala que isso aqui é uma bolsa térmica, né? Fala a verdade. Parece mesmo uma bolsa de passeio. Porém, nós fizemos ela térmica. Vamos ver o que cabe aqui dentro. Eu coloquei várias coisas aqui. E agora vocês vão ver. Porque dá pra carregar muita coisa. Olha lá. Tá bem cheia. Coloquei aqui uma dessas garrafas. Que tá usando muito aquele trio de garrafas, né? Então, essa média dá pra colocar normalmente. Coloquei aqui um pote. Mais uma marmitinha maior. Coloquei aqui dois iogurtes. Principalmente pra quem vai sair com criança, né? Uma fruta. Cabe muita coisa. Veja só ela por dentro. Como que ela fica. Totalmente impermeável. Não fica com costura aparente do lado de dentro. Porque a gente fez ela toda encaixada, né? Então, não aparece costura. Ela fica toda embutida. Veja só. Essa é uma outra técnica de fechamento de bolsa com a colocação do zíper. Uma forma fácil de fazer e que fica com um acabamento muito lindo. Veja só. Aqui nós utilizamos de materiais por o nylon mescla, né? Que eu utilizei aqui. Mas você pode substituir ele por outro material, como o tricoline, a sarja. Pode utilizar o nylon 600. Qualquer um desses materiais você faz essa bolsa, tá? Não precisa ser necessariamente este material aqui não. Pode utilizar outro também. De estruturador, o que eu utilizei, né? Pra estruturar, nem foi pra estruturar. Aqui a nossa função foi outra pra deixar ele térmico. Foi o etaflom. O que eu utilizei foi o de 2 milímetros. Tem outras gramaturas também. Tem de 4, de 6, de 8, de 10. Aí você é quem vai escolher. Aqui eu gosto muito de utilizar o de 2 milímetros. Porque caso eu precise costurar ele também, dá pra costurar na máquina doméstica. Aqui, como vocês viram, eu utilizei uma técnica que reduz o tamanho da manta etaflom. Então, a gente não costura ela. A gente só costura o tecido principal e o tecido de forro. Por isso que eu te falei que dá pra fazer na máquina doméstica também. Porque não ficam camadas grossas de costura. Então, é possível fazer em qualquer máquina. Veja só lá por dentro como que fica lindo. E aqui, eu utilizei o zíper de 5 milímetros. Se você não tiver o de 5 milímetros, pode ser o de 3. E a alça... Ah, o forro foi o bagun. Se você não tiver o bagun, você pode substituir ele pelo plástico cristal, pelo vinil translúcido, pelo lamicel. Qualquer um destes fazem o papel aqui do forro muito bom. Eu gosto do bagun porque ele tem um preço acessível e dá essa garantia de impermeável, né? Então, se entornar alguma coisa aqui, só vir com um paninho úmido, passar e limpar. Então, tem essa facilidade. Esse material aqui também é muito utilizado como forro de bolsas maternidade. Que nesse caso entorne alguma coisa ali, é só passar um paninho que limpa com muita facilidade. A alça que eu utilizei aqui é a alça chique. Ela tem esse nome mesmo, a alça chique. É uma alça acetinada. Essa é de 30 milímetros, né? De 3 centímetros. Que é a que eu mais utilizo. Aqui, nós gastamos 1,20 de alça. Foram duas alças de 60 centímetros. Caso você não tenha essa alça, você pode fazer uma alça também do próprio tecido. Corta ele mais largo e dobra. E faz a costura pra fazer a sua alça. Vou te mostrar ela no corpo. Aliás, antes disso, eu vou te passar as medidas finais da nossa peça. Ela ficou aqui de comprimento... Vou pegar a fita do lado errado. De comprimento, ela ficou com 37 centímetros. A altura dela ficou com 28 centímetros de altura. E a largura dela ficou com 12 centímetros de largura. Uma bolsa excelente. Agora, eu vou te mostrar no corpo como que ela fica. Veja só, gente. Que bolsa maravilhosa. Ela não é uma bolsa pequena e também não é aquela bolsa exageradamente grande. Um tamanho excelente pra carregar várias coisas, pra ir trabalhar. Dá pra fazer de tudo com essa bolsa aqui. Veja só ela no corpo. Que linda que fala. Ninguém fala que é uma bolsa térmica, né? Dá pra ser uma bolsa de passeio, uma bolsa de trabalho perfeitamente. Veja só. Que lindinha. Se você quiser fazer a alça mais comprida, você pode colocar ali 65 ou no máximo 70 centímetros de alça. Aqui, esse tamanho eu acho excelente. Eu, pra mim, eu faço a alça da bolsa um pouquinho menor ainda, que eu gosto dela bem coladinha aqui no braço. Mas esse tamanho aqui ficou um tamanho muito bom também. Veja só. Ela bem de pertinho. Como eu te falei, esse material eu tenho ele aqui na lojinha em várias cores. Vou te mostrar de novo. Essa daqui, a cor que eu utilizei, foi o Marsala. Né? Esse vermelho. Um tom de vermelho mais escuro, bonina. É o Marsala. Tá? Que é esse daqui. Veja só. O interior dele é pretinho. Tem o magenta. Veja só que lindo também. Uma bolsa nesse material fica simplesmente linda. Nós já fizemos aqui várias peças utilizando estes materiais. O verde Tiffany, que é a coisa mais linda. Veja só. Aproxima bastante aqui pra você ver os detalhes desse verde. Um verde muito bonito. Aqui, olha. Lindo demais. Azul marinho. O azul marinho agora só tem cortes dele de meio metro. Muito bonito também. Azul claro. O azul claro também está maravilhoso. Veja só. Que lindo que está esse azul claro. Está uma cor bem viva. Bem linda. Então, eu tenho essas cores do nylon mesco. Ele é vendido em cortes de meio metro e de um metro. Aproveitando, deixa eu te mostrar outra coisa aqui. Olha. Essa nossa máquina linda aqui que está no sorteio da máquina e acessórios. Aproveitando que estamos vendo essa bolsa vermelha linda que combina muito com essa máquina. 1522RD da Janome. Este daqui é o primeiro prêmio do nosso sorteio Máquina e Acessórios. Já passamos de 45% dos bilhetes vendidos. Então, se você quer participar desse sorteio, adquira logo o seu bilhete. O valor do bilhete é apenas R$4. Este é o nosso sexto sorteio aqui no canal. Neste serão cinco ganhadores. O primeiro prêmio é essa máquina linda. Mas teremos outros prêmios também, como kit patchwork, kit com mini ferro de passar, mas mini tábua de passar, kit com balancinho, matriz e botões, kit com alças e zíper. O sorteio está muito legal. Vem participar você também.